O que a Global Web quer do mercado brasileiro? A Global Web, ela quer atender o mercado e mudar a visão que os clientes têm de empresas de tecnologia. Hoje, quando você vai num cliente, eles têm quase que uma aversão à empresa de tecnologia devido ao mau serviço que foi prestado por tantos anos. E a Global Web, por ter um perfil muito mais acolhedor, das dores verdadeiras do cliente, a gente quer mudar essa visão e mostrar que as empresas de tecnologia estão ali para agregar e não para se tornarem inimigas delas. E quais são as dores do cliente que a Global Web trabalha? As dores que o cliente mais convive hoje é ter que desviar a atenção dele, do negócio dele, para resolver problemas que as empresas de TI deveriam estar resolvendo. Ou seja, tem ali um banco de dados que para, ou que vaza uma informação, um atendimento grosseiro para o seu usuário final, e aí o cliente sai do negócio dele, tem uma empresa terceirizada para resolver isso, que não resolve, ou resolve de forma parcial. E aí a Global Web tem, inclusive, nos nossos valores isso, que é deixar o cliente focado no negócio dele, que a gente tem a obrigação de resolver a nossa parte, que é garantir um bom funcionamento das estruturas. Você assumiu o cargo, vai fazer dois anos? Sim. O que você mudou? O que mudou na Global Web? Havia outras companhias no grupo? Como é que ficou? Qual é hoje a estrutura da Global Web? A palavra para esses dois anos, Ana, eu entendo que seja governança. O que a gente fez? Não fui só eu, eu estava sempre embasada de um excelente time, que inclusive carrega a Global Web por esses 30 anos, e aí chegou a minha pessoa para trazer um pouco mais de processos, de atualização. Então, primeiro a gente buscou fazer um diagnóstico da empresa, olhar quais eram nossas ofertas, nossas principais dores internas, e trazer para isso planejamento e resolução aos poucos de cada um dos pontos que a gente identificou. Também fizemos uma boa estruturação na área de governança mesmo e compliance, e isso foi andando junto, para a gente estar aqui hoje com muito mais confiança do que a gente estava antes, de que esse é o caminho que a gente quer seguir. As outras empresas, o que aconteceu com elas? Processo normal de spin-off. Foram incubadas pela Global Web por um bom tempo, por ser a maior, e ter ali um caixa para investir em novas soluções, e aí no momento que elas têm já o planejamento estratégico delas, elas seguem o caminho, o organograma, tudo sozinhas, e aí a Global Web fica exclusiva para as ofertas que ela já tem determinadas. E quais são as ofertas? Qual é o carro-chefe da Global Web agora? O carro-chefe da Global Web é o outsourcing, mas não é o outsourcing generalizado, não é o outsourcing de qualquer coisa. Então, hoje a gente tem o outsourcing da fábrica de software, onde nós somos reconhecidos com operações muito nervosas, e temos o outsourcing da parte de infraestrutura também, onde a gente está embarcando bastante tecnologia para melhor atender o cliente. Dentro dessa estrutura que você falou, a desoneração da folha é super importante para vocês, porque mexe com a mão de obra. É demais, né, Ana? Está todo mundo aguardando o que vai acontecer, porque sem isso a gente não tem como nem falar aqui com você. Mas quando você fala desse serviço de outsourcing, a minha pergunta, o mercado de outsourcing mudou? O mercado, o que trouxe? A minha tecnologia evoluiu. O que mudou no mercado de outsourcing? Com os novos centrantes, se tornou commodity. Essas duas ofertas que eu te comentei, não tem como fugir dessa palavra. E aí, o que a gente trouxe para sair dessa vala comum? A gente trouxe tecnologia embarcada nas ofertas. Além disso, nós temos as nossas experiências, ou seja, nossos cases. Quando eu falo o que mudou, entraram novas empresas não tão experientes com a nossa. Tornou muito mais competitivo o mercado. Então, a gente tem se destacado a partir dos nossos núcleos de inovação para embarcar a tecnologia nessas ofertas. Porque tem como, sim, ainda com fábrica de software e infraestrutura, ter diferenciais no mercado. Você falou de estar sendo olhada pela Fundação Dom Cabral. O que a Fundação Dom Cabral está fazendo com a Globo Web? Bom, a Fundação é parte dessa evolução da Globo Web. Lembrando que a Globo Web tem aproximadamente 30 anos de história. Tem gestores aqui dentro que tem 27 anos de empresa. Então, era já natural que a gente passasse com o auxílio de empresas como a Fundação, por uma reciclagem, por um pensamento em comum de replanejamento estratégico. Então, a Fundação veio com a metodologia dela de escola, o que eu acho incrível, não é uma consultoria, é uma escola, e nos reensinou fazer o feijão com arroz. Olhar para dentro, refazer o planejamento estratégico, olhar todos os concorrentes, ofertas. E aí, com esse plano da Fundação, eles nos acompanham na implementação desse planejamento. Não é só o planejamento, a gente fica fazendo tudo junto, escolhendo os resultados juntos também. Quando você fala dessa nova Globo Web, quais são as verticais de atuação que vocês querem? Vocês vão manter o foco no setor público? Vocês querem o quê do mercado? Ana, essa é uma excelente pergunta, porque o setor público, ele é sempre malquisto. E a gente falou, não, é o nosso DNA, é onde a gente é bom. Tantas empresas tentam entrar no setor público e não conseguem, e a gente é tão bom nisso, então vamos olhar para isso. E isso foi um alívio para todo mundo, de falar assim, nós queremos estar no público, nós gostamos, nós somos bons nisso. Mas não nos impede de investir no privado e ter uma divisão melhor das fatias da pizza, vamos dizer assim. Mas a gente vai continuar no setor público, investir no público, ter muita governança para esse setor, e fazer um investimento mais a longo prazo no privado também. Quando você fala em governança, você está falando da governança de TI, você está falando da governança de dados, você está falando um pouco de adequação à LGPD, porque a gente sabe que o setor público está muito atrasado nesse cenário de adequação à lei de proteção de dados pessoais. O que que você... Como é que você define governança? Tá, eu defino governança gerir por processo. Então, quando eu falo governança aqui dentro, eu estou falando na parte de gestão mesmo, que a gente tenha claro o que a gente quer. Para dentro do cliente, ou seja, a governança na ponta, a gente tem os nossos especialistas trazendo ao cliente as inovações em termos de lei. Na parte de governança na LGPD, eu entendo que o Brasil todo ainda está muito atrasado. Se fala muito, mas se implementa muito pouco. Vide todos os setores, não são só as empresas públicas. Então, isso a gente tem sempre buscado evangelizar, trazer palestras, fizermos uma boa parceria com uma empresa que tem a automação da LGPD. Então, quando o cliente precisa, a gente já traz até essa empresa para eles se adequarem da melhor forma possível, que é usando tecnologia. Mas a governança é algo que a gente está utilizando no aspecto amplo mesmo, tanto na ponta como para dentro. Quando você fala da Global Web 30 anos, o que você quer para os próximos anos da Global Web? Ah, se tornar 100% nacional. Hoje estamos em alguns estados, vários, mas ainda não estamos em todos. E daqui a um pouquinho, internacional, com certeza. Mas como? No mercado internacional, você está olhando que mercado? Estou olhando o mercado de segurança. Hoje, com a confiança que nós temos aqui dentro, do trabalho bem feito que nós estamos fazendo, a partir dos resultados, dos dois pilares que existem hoje, a gente está construindo o nosso terceiro pilar, que é o pilar de segurança da informação. É um pilar que a Global Web deixou de participar por conta dos spin-offs, que eu, inclusive, te comentei aqui no início, e que agora a gente quer criar uma torre própria novamente. E nós estamos fazendo tudo isso com acompanhamento, com núcleo de inovação, enfim. Que tipo de serviços você prevê oferecer em segurança da informação? Então, nós não temos a pretensão de representar fabricantes. Isso é algo que a Global Web já entendeu que não é mais nosso DNA. Nosso DNA está na parte de serviço. É onde nós somos bons, é onde a gente tem a confiança do cliente, é onde o cliente vem, nos pede uma reunião e nos pede ajuda. Então, nós queremos trazer para a parte de segurança o serviço, ou seja, pessoas especializadas que vão estar controlando o ambiente do cliente e ajudando. Sabemos que o Brasil tem uma porcentagem enorme dos ataques globais e a gente quer estar inserido nesse mercado de segurança para ajudar o nosso cliente com isso. E, obviamente, não ficando de fora de algo que está sendo extremamente demandado. Nós falamos da desoneração, você até falou que está esperando uma posição que se revirta essa questão do veto, a desoneração da folha. Mas você precisa de talentos. E talentos estão escassos no Brasil. Mão de obra está escassa. Como é que vocês estão lidando com essa questão da escassez de mão de obra especializada em TI? Formando. Não tem outra saída. A gente estrutura um programa de treinos muito legal, onde a gente embarcou uma solução de treinamento junto. A gente traz o trainee, ele fica dois meses só sendo treinado nas linguagens. Sai da linguagem, a gente já vai para dentro do cliente, a gente fica fazendo um acompanhamento mensal com o gestor desse trainee. E aí o talento está formado. E esse programa interno aqui nosso foi um sucesso. Está sendo muito legal.